Mamãe pra me ver casada O saco era tão grande, a farinha um punhadinho O saco era tão grande, a farinha um punhadinho Mariquim eu vou-me embora pra ganhar mais um tiquinho Mariquim eu vou-me embora pra ganhar mais um tiquinho Você vai lá pra São Paulo, que São Paulo ficou bom Você vai lá pra São Paulo, que São Paulo ficou bom Se você ganhar dinheiro, não me abandone, não Se você ganhar dinheiro, não me abandone, não Conheço muitas meninas, que beleza e graça tem Conheço muitas meninas, que beleza e graça tem Mas é só você que eu amo, mariquinha e mais ninguém Mas é só você que eu amo, mariquinha e mais ninguém Então você pede a Deus, que eu peço pra São Vicente Então você pede a Deus, que eu peço pra São Vicente Que a junte nós dois um dia numa casinha sem gente Que a junte nós dois um dia numa casinha sem gente Então você pede a Deus, que eu peço pra São Vicente Então você pede a Deus, que eu peço pra São Vicente Que a junte nós dois um dia numa casinha sem gente Que a junte nós dois um dia numa casinha sem gente Que a junte nós dois um dia